Olá, eu sou o Rocílio Macedo, você está prestes a ouvir as 12 melhores poesias de cordel engraçadas aqui no nosso canal do YouTube, Tonho dos Coros, que eu gostaria muito de pedir para que você possa se inscrever no canal, ajuda a gente aí a crescer aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante. Se você estiver ouvindo pelo aplicativo de áudio favorito, também você pode seguir a gente no Tonho dos Coros Podcast, está certo? É muito importante para a gente ter você junto e você aí ativando o sininho para que você receba a notificação que apareceu mais um vídeo novo, porque todo dia tem um vídeo e um áudio novo aqui. Então são 12 melhores poesias de cordel engraçadas, volume 10. Chegamos no volume 10. É o décimo, né, meu compadre Rocínio? É isso aí, Tonho, é o décimo. Então, vamos dar muita risada, 12 poesias de cordel engraçadas, uma encangada na outra, meu compadre. Vamos ouvir a fuleiragem! Na fila do INSS. Seu Raimundo passou o dia inteiro na fila para tentar se aposentar. A funcionária do INSS, quando atendeu, disse que ele teria que voltar, pois faltava um documento e sem ele não podia nem o processo iniciar. O velho voltou para casa muito triste e para a dona Risolina foi contar. Mulher, passei o dia inteirinho para depois a moça mandar eu voltar, dizendo que sem esse tal documento eu não podia me aposentar. Dona Risolina disse, por que que você não resolveu isso na hora de uma vez? Sem o documento de que jeito? Era só abaixar as calças e fazer uma nudez. Tá doida, mulher? Abaixar as calças pra quê? Aí a mocinha iria lhe aposentar por invalidez. Capacete. Sofia estava com um amante em casa, que era motoqueiro. Na hora do melhor, ouviram um barulho e ela gritou, fuja ligeiro, é meu marido que voltou mais cedo e ele deve estar armado de faca, ele é açougueiro. O motoqueiro saiu pelado pelos fundos e Sofia viu que ele esqueceu o capacete no meio da correria, pegou o capacete e correu pra devolver ao amante. Aí se deparou com o vizinho, seu Irineu. Como ela estava sem roupa, botou o capacete na frente pra cobrir. O vizinho ficou olhando de boca aberta e depois começou a rir. Ela perguntou, o que foi? Nunca viu, não? Que caba o motoqueiro inteirinho dentro, nunca vi. Ladrão silencioso. Zé de Otila foi numa delegacia pra dar queixa de um ladrão e disse ao delegado, doutor, preste bem atenção, o cara entrou lá em casa de madrugada, que nem eu nem minha mulher não vimos não. Roubou tudo que tinha de valor, entrou e saiu de um jeito que nem minha mulher acordou. O delegado a queixa registrou e no dia seguinte Zé de Otila na delegacia o chamou e disse, o meliante a gente já pegou, tá preso, só falta recuperar o que ele roubou. Zé de Otila ficou feliz e falou, posso falar com ele, seu delegado? O delegado se espantou, falar pra quê? Se tivesse que falar, ele já tinha falado. Não vai falar nada pro senhor, pois até apanhando o desgraçado ficou calado. Zé de Otila falou, mas doutor, eu só preciso fazer com ele um combinado. Se ele me contar como entrou de madrugada lá em casa, sem minha mulher ter acordado, eu retiro a queixa e ele pode ficar com tudo que roubou. É só me contar esse segredo que ele tá liberado. Briga de casal Nelson e Neuza viviam em pé de guerra, até que um dia piorou. Nelson viu a aliança de Neuza no dedo errado e disparou. Neuza, sua aliança tá no dedo errado. Ela respondeu, só agora que você notou? Uso a aliança no dedo errado, porque me casei com o homem errado, sacou? Nelson, a partir daí, prometeu nunca mais beber, jogar e até implorou para que ela o perdoasse. E nunca mais o casal brigou. Até que um dia, Nelson caiu na gandaia. E de madrugada chegou, entrou em casa na ponta dos pés, os sapatos e as calças tirou. Quando foi tirando a camisa, Neuza acordou e gritou. Seu safado, você me prometeu que não ia mais sair sem me avisar. São cinco e meia da manhã, isso é hora de um homem casado chegar. Calma, mulher, tá ficando doida? Eu estou é me arrumando pra gente ir pra missa rezar. Briga no fim do mundo Neuza, lendo um livro de romance, virou pra Nelson e perguntou Querido, você acredita em amor à primeira vista? Nelson nem pensou. É lógico que sim. Se eu tivesse te olhado mais vezes, não teria me casado com você, meu amor. Aí, Neuza resolveu dar o troco e disse Meu bem, me responda sem pensar. O que você faria se soubesse que daqui a quinze minutos o mundo iria acabar? Eu faria amor com você, querida. E os outros quatorze minutos, como iria aproveitar? Eu sou fragado pela mulher. Isso deve ser uma coisa rindo demais, né? Aracir sentiu falta de fonseca. Quando acordou de madrugada, procurou na cama, no banheiro, na sala, na cozinha e nada. Aí teve uma ideia de procurar o marido no quarto da empregada. Quando abriu a porta de surpresa, ficou logo indignada e não sabia o que fazer, pois viu fonseca em cima da empregada e já foi gritando Fonseca, eu tô arrasada! O que você tá fazendo aí em cima de Creuza, nossa empregada? Eu estou mijando, não tá vendo não? E Creuza tá fazendo o que aí, parada? Vixe, se você não me avisa, eu ia mijar em cima de Creuza. Coitada. Aracir não engoliu a conversa de Fonseca e falou toda chateada. Fonseca, tome vergonha na sua cara. Que coisa feia. Não tem nada de mijada. Creuza pode até ser feia, mas tem uma pegada. Unidos para sempre. Seu anacleto faleceu e muito não demorou, dona Adalgisa também morreu sofrendo com tanta dor, pois ela nunca escondeu que por 60 anos seu anacleto amou. Quando ao céu ela chegou, foi pro seu anacleto procurar e logo se encantou com a beleza do lugar. Quando viu Deus, perguntou. Meu Deus, eu quero com meu amor encontrar. Deus seu anacleto chamou e o velho apareceu de imediato. Dona Adalgisa o abraçou, dizendo. Agora estamos juntos eternamente. Isso é fato. O velho logo se espantou. Epa! Até que a morte nos separe. Esse foi o trato. Comparações. Nas disputas entre os sexos, homens e mulheres precisam aceitar as muitas comparações para não ter que brigar, pois muitas vezes é só para sacanear. Um machista antigamente comparava a mulher a um CD, que por causa de uma música boa, tinha que levar tudo, não podia escolher. Uma feminista, para se vingar, comparou o homem a um DVD, pois todo homem deita, vira e dorme. O homem de hoje vem a mulher comparar com um aplicativo, pois quando você baixa, gratuito tem restrição de usar. E ainda aparece um monte de propaganda que você não pode nem teclar. Aí a mulher não perde tempo e logo vem o homem comparar a uma vassoura que, sem o cabo, não tem condições de utilizar. Ninguém vai varrer o chão com a vassoura sem o cabo para segurar. Como o homem não sabe perder, diz que para o assunto encerrar, as mulheres são como vinhos. Existem umas doces, suaves e outras de amargar. E assim como o vinho, elas ficam amargas por falta de rolha. E isso não pode faltar. A solteirona. Selma era solteirona convicta, nunca quis se casar, tinha uma vida feliz, sem um marido para perturbar. Trabalhava, morava sozinha. Um dia uma amiga foi perguntar. Selma, amiga, não sei por que você vive sozinha. Por que você não arruma um homem para casar? Selma disse. Eu já tenho um cachorro preguiçoso, um gato que toda noite as gatas vai caçar. Um papagaio que só fala palavrão. Para que eu vou querer um marido? Para me perturbar? Todo filho quer um carro. O meu filho, quando fez 18 anos, foi tirar a carteira de motorista, chegou em casa e me mostrou com muito orgulho a sua conquista. Eu dei os parabéns e perguntei. E agora, filho, o que você tem em vista? Ele disse. O senhor já sabe o que eu quero. Podia com um carro me presentear. Meu filho, meu pai nunca me deu nenhuma bicicleta para eu pedalar. Você quer que eu lhe dê um carro? Se oriente, moleque. Vá trabalhar. Ele insistiu. Mas, pai, eu mereço. Me dê um carro para eu passear. Tá bom. Você quer ganhar um carro? Resolvi que vou lhe dar. Só que você tem que fazer três coisas para esse carro ganhar. Ele falou. Faço qualquer coisa, pai. É só o senhor falar. A primeira coisa é ler a Bíblia. E toda a Bíblia decorar. Pois vou fazer umas perguntas que você não vai poder errar. E um homem que não conhece a Bíblia não sabe por onde caminhar. A segunda coisa é estudar mais. E na escola as notas melhorar. Se tirar menos de oito, o carro não vai ganhar. Ele ansioso me perguntou. E a terceira coisa, pai? É esse cabelo grande cortar. Você não vai ser roqueiro, né? Nem guitarra sabe tocar. Beleza, Coroa. Lhe prometo que não vou lhe decepcionar. Seis meses depois, o boletim ele me apresentou. As notas eram oito, nove e dez. E com a Bíblia na mão, declarou. Que tinha lido o livro sagrado e todos os versículos decorou. Aí eu disse, que bom, meu filho. Até a palavra versículo você aprendeu. Ele disse, e aí pai, vai me dar o carro como o senhor me prometeu? Não, meu filho. Você não cortou o cabelo. Mas pai, já vi que a Bíblia você não leu. Pois lendo a Bíblia descobri que Noé foi dos animais um amante. E tinha o cabelo grande. Sansão era tão interessante. Que quanto maior o cabelo, maior a força. E ainda tinha Jesus, que foi o mais importante. Que também tinha o cabelo grande. Por isso que eu não cortei o meu, né? É, meu filho. O que se lê na Bíblia, se interpreta como quiser. Só que Noé, Sansão e Jesus andavam do jeito que você vai continuar andando. A pé. Todos iguais. Toda mulher sempre fala que todo homem é igual. Mas Leandro deu a resposta pra sua mulher de forma natural. Quando ele estava na praia apreciando o visual. A sua esposa ciumenta fez uma observação. Vai ficar aí olhando toda mulher que passa? Esse óculos não esconde a visão. Tomara que um marido de uma delas venha te dar um tapão. Vocês homens são todos iguais. Não pode ver uma mulher passar na frente. Leandro respondeu com cinismo. Vocês mulheres não podem condenar a gente. Não é que nós homens somos todos iguais. A culpa é de vocês mulheres que são todas diferentes. Cuidado com o comentário. Todo mundo já fez um comentário que depois viu que errou. Como Nossa, que barriga linda. Tá com quantos meses. E a mulher nunca engravidou. Só estava acima do peso. E você nem se tocou. Mas hoje em dia, com essa modernidade, o cuidado tem que ser redobrado. Pra não ter a infelicidade de falar o que não deve. Mesmo que seja verdade. Chico falou com uma pessoa que conheceu numa festa. Que pessoa estranha. Não sei se é ele ou ela. A pessoa diz. É ela e é minha filha. Ah, desculpe. Eu não sabia que você era o pai dela. Não preciso se desculpar. Eu não sou o pai. Sou a mãe. Minha filha não é bela? A qualquer hora, todo dia Tem Rossini Macedo Com humor e poesia E aí? Curtiu, se divertiu? Deu muita risada? Semana que vem tem mais 12 melhores poesias de Cordel Engraçada. Toda semana, toda quarta-feira. Isso foi só o volume 10. Pra você curtir, se divertir. Com humor de qualidade. Com cultura pra você. Se você gostou, por favor Se inscreva no nosso canal do youtube.com Barra Tonho dos Coros Se inscreva agora Deixa o seu like Ative o sininho E deixa o seu comentário Que é importante pra gente E também Se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito Segue a gente no Tonho dos Coros Podcasts Tá certo? Estamos aguardando você Muito obrigado pela audiência Semana que vem tem mais toda quarta-feira Esse foi só o volume 10 Vem o volume 11 por aí, né Tonho? É isso aí, meu compadre Rossini É mais 12 poesias semana que vem Acunha, menino! Valeu, gente! Obrigado!